Vou ensinar-te música Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá É mim em cima, descer sem dó Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá Agora que já sabes as notas musicais Tu já podes compor cantigas para os arraiais Se queres saber mais, eu dou-te uma lição Vem comigo aprender a cantar esta canção É mim em cima, descer sem dó Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá É mim em cima, descer sem dó Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá Vou ensinar-te música E eu sei que vais gostar E no fim de aprenderes E já podes tocar Pegas no instrumento Eu até te empresto o meu Tens que aprender as notas E sonfejar como eu É mim em cima, descer sem dó Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá É mim em cima, descer sem dó Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré Só para ver o que isto dá Lá no solfá, lá no solfá E depois vamos a ré